Olá, meus delicinhas do YouTube! O meu nome é Marilyn Jane. Hoje eu vou dar dicas incríveis para você evitar traição. Vou conversar sobre Joelma, sobre Chimpinha, sobre Banda Calypso. Vai ser muito legal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já será inscrito. Eu vou deixar também aqui na inbox de informação um link para uma apresentação totalmente gratuita. Quem vai falar com você é o César. Ele é expert em relacionamento e vai dar dicas incríveis para você encontrar o grande amor da sua vida e mais. Para você mantê-lo aí juntinho com você. Recentemente aí saiu nas mídias que a Joelma se separou do Chimpinha porque ele a traiu. Então ela até vai sair da Banda Calypso devido a esse constrangimento aí que existe entre eles. E pensando nisso, eu resolvi trazer aí algumas dicas para você fazer a tua parte e evitar a traição. A primeira dica aí é para você dar muito carinho e atenção ao seu parceiro. Uma das coisas aí mais importantes em um relacionamento saudável é a dedicação que cada um deve ter ao outro. Quando você se dedica a ele, dá atenção e vice-versa, você minimiza as chances dele buscar fora essa atenção, essa falta de afeto, essa falta de carinho. Então dar atenção é super importante. A segunda dica é você cuidar da sua aparência. Muita gente depois de um tempo de relacionamento acaba relaxando, acha, ah, ele já é meu, eu já sou dela, enfim. E aí acaba desleixando um pouco, não cuidando tanto da aparência. Claro que você não deve ficar obcecada por isso, mas é importante sim que você faça alguma atividade que você goste, isso é bom porque vai liberar a endorfina, você vai se sentir melhor, vai ter uma autoestima bacana. Então cuide de você, cuide da sua aparência, seja acima de tudo uma pessoa feliz, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, se a gente não tiver, a gente não vai dar. Então dentro de um relacionamento é importante para que tenha um equilíbrio emocional, para que você se sinta bem, é importante que você se olhe no espelho e esteja ok com você, sabe? E se sinta bem com você mesma. Invista em você e seja feliz, porque uma mulher mais segura é uma mulher com certeza mais atraente. Então seja uma pessoa feliz, bem realizada, faça coisas que você curta fazer, hobbies, não viva somente em função do outro, tenha a sua própria também individualidade na medida do possível, isso vai fazer super bem ao relacionamento. E o principal de tudo isso é a autoaceitação também. A autoaceitação não é você ficar desleixada, e sim você estar bem com você mesma, você se olhar no espelho e ter aquela sensação de bem-estar, como eu já falei no tópico anterior. Não deixe que a rotina tome conta do relacionamento, não deixe que a monotonia tome conta, faça sempre coisas diferentes, tente aí dentro da rotina de você de vez em quando quebrar esse paradigma. Então se sempre, toda sexta-feira, você faz alguma coisa, faça algo diferente de vez em quando. Eu sei que nem sempre vai dar para fazer coisas diferentes, mas faça atividades diferenciadas. E muitas vezes fazer atividades diferenciadas não envolve gastar tanto assim, porque tem muita gente que fala, ah, eu não faço isso, não faço aquilo, porque não tenho dinheiro. Muitas vezes gastando pouco dá para fazer muito. se você, por exemplo, mora nas grandes capitais, existem diversos eventos aí, bem bacanas, gratuitos, é só você ficar ligada. Aí tem museu, tem um monte de coisa bacana, sabe? A cidade é efervescente, existem diversas possibilidades. Faça coisa diferente, movimente-se. Eu tenho certeza que vocês dois vão dar aí um up no relacionamento, porque precisa, gente, precisa dar um refresh, precisa dar um upgrade, precisa dar uma mudança, porque senão cai na rotina, a pessoa fica, sabe, desanimada com o relacionamento, acaba querendo buscar outras aventuras, querendo buscar fora o que não tem dentro, sendo que tem dentro, tem como ter dentro, ninguém precisa buscar fora nada. É só você dar um jeito aí de dar uma mudada, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A última dica é apostar no sexo de qualidade, né? Tem muita gente que dá muitas desculpas para não fazer sexo, porque tá cansada, porque tá com dor de cabeça, tá isso, tá isso, tá isso. Isso não justifica ninguém trair ninguém, mas a pessoa, ela tem... O sexo, ele é uma necessidade básica do ser humano. Se você nega isso para o seu marido, você tá abrindo uma brecha pra ele buscar fora o que ele precisa e quer dentro do casamento. Então, invista em sexo de qualidade, tente aí explorar ao máximo as possibilidades dentro do casamento, testar também coisas diferentes, mudar posições, se você sempre faz uma coisa, tenta fazer outra, sabe, se descubram, porque sempre tem coisas interessantes para se descobrir um ao outro. E é isso, não tente entrar no automático da vida, sabe? A vida é muito... Eu sei que é muito difícil, a gente corre, corre atrás, corre atrás de dinheiro, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, levar o filho na escola, fazer isso, fazer aquilo, limpar a casa. Tente sair de vez em quando dessa roda massacrante que é a rotina, que muitas vezes acaba até nos limitando em muita coisa, mas a gente tem que se esforçar para sair, porque não é fácil. Mas eu tenho certeza que com essas dicas aqui, você vai se animar e vai ter sim qualidade de vida, qualidade no seu relacionamento, você vai fechar todas as brechas aí para ninguém entrar, para você viver a plenitude do amor dentro do seu relacionamento. Eu tenho certeza que fazendo isso, nem você nem ele vão ter necessidade de procurar outra pessoa, de trair, porque vocês encontram dentro do relacionamento de vocês tudo o que vocês precisam, tá bom? Claro que fazendo isso não é garantia de que ele não vai te trair. Não tem como eu dar uma receita de bolo aqui e falar, faça isso, faça aquilo e você não será traída. A traição, acima de tudo, é uma questão de caráter. Portanto, antes de se casar com alguém, conheça bem essa pessoa, porque não adianta, tem muitas mulheres que são perfeitas, fazem tudo isso aqui que eu falei, e até mais, e são traídas. E aí, como você explica? A única explicação é que o cara é um cafajeste, é um canalha, é um pilantra, não presta, não vale um real. E para esse caso, não adianta, você pode fazer tudo e o cara não vai te dar valor, tá? Então, seja como o dólar, valorize-se. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com outras mulheres, isso é muito importante, a gente precisa aprender, né? Se valorizar mais, se amar mais, eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse vídeo e quero também desejar a Joelma e que ela tenha, com certeza ela vai ter um futuro maravilhoso, vai encontrar um homem que a respeite aí e vai continuar cantando aí, porque eu gosto muito dela e vai dar tudo certo. E se você passou por essa situação, se você foi traída, existe sim solução, sabe, gente? A vida não acaba, com certeza, se você se separou, Deus vai colocar outra pessoa no seu caminho e vai dar tudo certo. É isso que eu quero dizer, em resumo, tá bom? Um beijão pra você, mas um beijão bem grande no seu coração, fica na paz e até a próxima! Tchau! Olá, minhas delicinhas do YouTube, meu nome é Madeline Jane e hoje eu vou conversar sobre um assunto muito interessante com você aí de casa, que é sobre sexo em público. Ficou curioso para saber como vai ser este bate-papo? Então, bora comigo que eu vou mostrar!